E aí galera, beleza? Aqui da Valorapatife, sejam muito bem-vindos a mais um daily, não tão daily vlog assim Talvez não seja o nome dessa, não tão daily Pessoal, só pra avisar pra vocês que ontem eu passei mal e por isso que eu... Aliás, eu não estive na internet, não estive no Twitter, deixa eu ligar a luz aqui pra vocês me verem Eu não estive na internet, não estive no Twitter porque eu passei mal pra caralho, eu não sei porquê E na verdade eu até sei, é porque eu estou cansado, porque eu estou estressado, porque eu trabalho muito Você concorda que eu trabalho muito? É, só que é um trabalho um pouco mais legal É um trabalho um pouco mais legal, mas eu trabalho muito, são 16 a 18 horas por dia E aí, tipo, anteontem eu tive tipo um ataquezinho de conjuntivite, tá ligado? Que é sinal de que você está com o seu corpo debilitado E, puta, dessa vez a gente foi um novo bonito logo na escola, hein? Ah, foda-se, eu tampo depois, eu edito E aí é o seguinte, aí eu tive um princípio de conjuntivite, tal, que é bem sinal de que você está com o corpo debilitado E, hum, eu também tive mais o que? Eu não lembro Ah, e aí ontem eu passei mal do estômago, eu não consegui levantar, daquela foi zoada Mas enfim, estamos de volta Vou levar o Gabriel no shopping, que a gente vai comprar a PSN Plus pra ele Porque ele está sem e depois eu preciso cortar o Campinas Dois meses já, ele não tem a PSN Plus Então, enfim, é um problema E aí o cartão não funciona, enfim Vou ter que lá, vou comprar aquele cartãozinho E é isso aí Então, ah não, mas é importante de tudo, né? Sábado agora, eu vou estar lá na AGE Campinas E eu vou deixar o site aí na descrição Por favor, me encontrem lá, me trombem Vamos tirar fotos, dar risadas Eu vou ficar só o sábado, vai ter sábado e domingo Eu não vou no domingo Porque domingo eu preciso estar em São Paulo pra resolver uns assuntos pessoais Mas sábado eu estarei lá Então eu conto com vocês lá na AGE Campinas Beleza? Eu vou cortar agora e eu filme quando eu estiver no shopping Eita porra, moleque Seguinte, eu não filmei nada no shopping Já está voltando já Porque, caralho, se você tem 15 minutos de tolerância, né? Que eles chamam E a gente conseguiu, tipo, descer e tal Fomos no negócio lá, compramos o cartão do Gabriel E, moleque, na hora de voltar, tá ligado? A gente olhei pro relógio e o Gabriel falou Ó, talvez ainda dê pra gente pegar a tolerância Eu olhei e faltava, tipo, 5 minutos Mano, a gente estava numa ponta do shopping e a gente correu Shopping inteiro, parecia dois loucos Corremos no meio do estacionamento também Não façam isso, tá? Foi perigoso Mas até aí valeu a pena Porque depois eu pisei, mano Cortei uma pessoa no estacionamento Caralho, acho que a gente conseguiu, tipo, por um minuto, assim Foi incrível Foi incrível Sabe por que somos incríveis, né? Só que, mano Eu não tenho preparo físico O Gabriel é uma criança que corre, brinca, joga bola E não tem preparo físico Ele, na metade, ele já tinha desistido já E depois de dois passos eu desisti também Mas deu Conseguimos, olha Vitória Não pagamos o estacionamento É bairro tranquilo, pode Enfim, pessoal Vou desligar Porque hoje eu acertei, tá rondando Eu acho que deve ter alguma lei Que me proíbe de ganhar Não deve ter, né, velho Porque eu tô usando o suporte da GoPro Mentira, eu não tô Mas, enfim Tô chegando em casa Vou passar uma vez na casa do Rafa Matos Que brisa Enfim Ah, farol Gente, um beijo na bunda de vocês Esse recado foi rápido Era mais falar da GE Campinas mesmo Sabadeira Link aí na descrição Muito obrigado Um abraço Do Patife Até a próxima Valeu